Ah, o espaço, a fronteira final. Apesar da humanidade já ter conseguido ir até lá mais de uma vez, a vastidão do cosmos continua intrigando a gente e despertando os cafundós mais profundos da nossa imaginação. Imaginação! E como uma válvula de escape para muitas dúvidas que a gente nem sempre sabe responder, o cinema se tornou o palco perfeito para a criação de fantasias sobre o que está além do nosso alcance. Não por acaso, desde 1902 já se falava em viajar para a Lua, mas o papo de além das fronteiras do nosso planeta ficou intenso mesmo só mais tarde, na corrida espacial, durante a Guerra Fria. Desde então, para a nossa alegria, não faltam histórias espaciais e se algumas delas viajam legal na maionese, criando fábulas, novos planetas ou novas raças, por exemplo, outras são mais científicas e centradas, imaginando situações que realmente podem acontecer ou que de fato aconteceram. Pensando nisso, nesse vídeo eu resolvi trazer para vocês cinco filmes realistas sobre aventuras pelo espaço. E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Bela Aichler e esse é o Futurices. E dessa vez a viagem é mais pé no chão, ou exatamente o contrário, porque a lista de hoje está recheada com obras sobre exploração espacial que tentam chegar o mais perto possível da realidade, seja por serem baseadas na história ou por serem cientificamente plausíveis. Ou as duas coisas. E eu sei que vocês não aguentam mais me ouvir falando de 2001, uma odissão no espaço e de interestelar, que tem as suas doses de fantasia, mas também de muito realismo. Então, dessa vez, eu resolvi trazer filmes que fujam um pouco do óbvio, começando por Estrelas Além do Tempo, de 2016. O longa, que acontece na metade da década de 60, conta a história da Catherine, da Dorothy e da Mary, que são três amigas afro-americanas que trabalham na NASA fazendo cálculos para a empresa, antes das máquinas começarem a fazer isso para a gente. Além de precisarem provar sua competência todos os dias como mulheres na organização, que é formada em maioria por homens, as cientistas ainda lidam com a intensa segregação racial vivida nos Estados Unidos em tempos de Guerra Fria. Apesar disso, essas minas acabam sendo um elemento crucial que faltava para a vitória dos americanos na corrida espacial contra a Rússia, liderando uma das maiores operações tecnológicas da história. Dirigido pelo Theodore Melfi e baseado no livro da Margot Lee, Estrelas Além do Tempo é um filme inspirado em fatos reais, que, apesar de falar de um assunto denso, né, que nem o racismo, faz isso de uma forma leve, divertida e irreverente. Mesmo mostrando a ignorância de uma sociedade segregacionista, o filme cresce principalmente em cima do carisma das três protagonistas, que não se deixam definir ou intimidar pelos preconceitos que elas sofrem. Além disso, Estrelas Além do Tempo tem um enredo envolvente, uma trilha sonora animada, inspirada no funk dos anos 80 e no Soul, e um elenco estelar, de todas as formas possíveis, no caso. Não existem grandes aventuras no espaço, propriamente dito aqui, mas é interessante ver como essas minas cooperaram para que a primeira pessoa finalmente extrapolasse as fronteiras do nosso planeta. Essas figuras não só mostram uma história real de superação, né, mas também a importância da luta do povo negro por igualdade, e o quanto a segregação impediu e ainda impede a humanidade de crescer muito mais rápido. Estrelas Além do Tempo está disponível lá na Disney+. Já para quem quer ver um pouco da corrida espacial na perspectiva dos russos, vale a pena conferir o filme Salyut 7, Missão Espacial, de 2017. O filme conta sobre a missão Soyuz T-13, de 1985, que surgiu para resgatar a estação soviética não tripulada Salyut 7, que deu pane no espaço. O que rolou foi que a estação estava em baixa órbita terrestre, e um dia do nada parou de responder aos comandos do centro de controle. Daí um desastre poderia rolar se esse treco caísse na Terra, né, e para tentar resolver essa treta, dois astronautas são enviados até lá para acoplar a nave à estação morta e levar ela de volta para o espaço. Dirigido pelo Clint Schipenko, Salyut 7 foi uma baita de uma surpresa para mim, e pela qualidade técnica, é talvez um dos filmes mais subestimados que eu já vi. Apesar de um protagonista um pouco apático, o filme tem boas atuações, e conta de um jeito espetacular sobre uma das missões tecnicamente mais desafiadoras da história da exploração espacial. O longa não perde nada para as produções de Hollywood, e é cheio de efeitos especiais cabulosos, cenas impressionantes em Gravidade Zero, uma fotografia de tirar o fôlego, literalmente, bem como uma direção que opta sempre por cenas criativas, mesmo numa nave apertada, ou na mesmice do espaço. Ainda que cheio de periotecnias, e uma pinta de blockbuster, o filme também tem uma história daquelas que agarram a gente pelo pescoço, com um drama que aumenta a cada desafio enfrentado pelos astronautas no ambiente hostil do espaço. Parece que alguns detalhes foram criados para tornar a história mais interessante para o público, mas, de qualquer forma, Salute 7 é uma aventura espacial com mais doses de realismo do que muito filme que a gente costuma ver aí no cinema. Se você curtiu Gravidade e Interestelar, provavelmente você vai gostar dessa superprodução estrangeira também, que, por enquanto, está disponível aqui no YouTube, na Amazon Prime Video, na Apple TV e no Telecine. E antes da gente ir para o próximo filme, eu queria pedir para você já deixar aí o seu like e a sua inscrição, se você não for inscrito, para apoiar o canal. E quando se trata de exploração espacial no cinema, não dá para deixar de fora os feitos do primeiro homem, né? No filme de 2018, a gente acompanha tanta jornada do astronauta Neil Armstrong para se tornar a primeira pessoa a pisar na Lua, como os sacrifícios e custos de toda uma nação durante uma das mais perigosas missões espaciais da história. Essa cinebiografia é dirigida pelo Damien Chazelle e me chamou a atenção, primeiro, por ser o primeiro filme já feito sobre esse tema, e segundo, porque o diretor optou por contar sobre as aventuras do astronauta americano de um jeito bem íntimo e introspectivo. Isso porque, diferente de muitas obras hollywoodianas, que mostram, geralmente, uma perspectiva mais abrangente de um feito histórico, o enredo parte de um evento traumático da vida do protagonista, fazendo a trama girar muito próxima dele. Outra coisa que eu achei interessante também é que rola aqui uma desmistificação do glamour do programa espacial americano, mostrando de um jeito bem menos romântico os desafios físicos e psicológicos da vida de alguém que quer se lançar para fora do planeta. Por causa dessa premissa mais crua, o filme pode acabar sendo meio cansativo e monótono às vezes, mas para quem gosta de realismo científico e histórico nas telas, essa é uma forma sensacional de entender como um pequeno passo para o homem se tornou um grande salto para a humanidade. Agora, se você tiver a fim de conhecer uma missão para a Lua que deu ruim, mas que, ao mesmo tempo, é considerada um sucesso, vale a pena conferir Apolo 13, do Desastre ao Triunfo, de 95. Na missão, estava indo tudo legal e nos conformes, até que... Houston, we have a problem. ...rola um defeito no equipamento da nave, que transforma a viagem espacial dos astronautas Jim, Fred e Jack no inferno. A partir daí, com a ajuda do centro de comando, esses caras vão ter que rebolar para resolver o problema e conseguir voltar a salvo para a Terra. Também inspirado em fatos da história, Apolo 13 é um filme interessante não só como entretenimento, mas também como registro de uma missão espacial que se transformou em uma verdadeira operação de resgate. A história chamou a atenção do diretor Ron Howard, depois que o astronauta Jim Lovell, vivido no filme pelo Superton Hanks, escreveu um livro sobre os perrengues que ele viveu nessa missão da NASA. Mesmo com um final conhecido por muita gente e um tom patriota meio blasé, a narrativa tem doses muito boas de tensão, um elenco caprichado e um trabalho técnico que surpreende bastante para um filme da época. Não à toa, o longa concorreu a várias indicações ao Oscar, incluindo o melhor filme e o melhor diretor, se tornando um dos filmes mais marcantes dos anos 90 e provando que às vezes a vida real pode ser tão emocionante quanto a ficção científica. Dá para ver Apolo 13 aqui no YouTube, na Amazon Prime Video e também na Apple TV. E para deixar também uma dica de filme no espaço que foge dos fatos reais, mas que continua cientificamente apurado, vamos falar assim, vale comentar sobre Perdida em Marte, de 2015. No longa, o astronauta Mark é enviado a uma missão em Marte, mas depois de uma tempestade intensa, ele é dado como morto. Para piorar, esse cara é abandonado pelos colegas e acorda sozinho no planeta vermelho, com poucos suprimentos e sem saber como diabos voltar para a Terra. Dirigido pelo Super Ridley Scott, Perdida em Marte é baseado no livro de mesmo nome do Andy Weir. E diferente de O Primeiro Homem, por exemplo, a obra abandona o princípio de discussão mais filosófica para dar lugar a um blockbuster comercial de sobrevivência intergaláctica. Ou seja, o filme deixa de lado as cargas dramáticas mais densas e investe numa linguagem mais descontraída e aventuresca para conquistar o público. O resultado é uma espécie de náufrago em outro planeta, em que o astronauta precisa usar da ciência e da sua criatividade para conseguir ganhar tempo e ser resgatado. Além disso, a narrativa é bem imersiva e deixa a gente ligadão o tempo todo. A estética do filme traz não só o planeta, mas naves, satélites e estações espaciais bem incríveis. E ainda rolam discussões sobre os benefícios da ciência e a importância do descobrimento em meio à vida moderna. O filme está disponível lá na Star+, e assim, eu particularmente adoro histórias assim sobre perrengues no espaço. Inclusive, tem um livro muito legal que me lembra bastante, Perdida em Marte, que eu queria recomendar aqui para vocês também, que é Poeira Lunar, do Arthur C. Clarke. O Arthur C. Clarke, por sinal, é um dos meus autores preferidos da ficção científica e já escreveu vários livros icônicos, né? Que nem 2001, Odisseia no Espaço e O Fim da Infância, por exemplo. Mas eu confesso que das obras dele, Poeira Lunar é uma das minhas favoritas, justamente por ser um livro de sobrevivência no espaço. A história basicamente conta sobre uma galera azarada que foi turistar na lua a bordo de uma nave e que acaba naufragando na poeira do satélite. Daí é uma luta danada contra o tempo para esse povo conseguir sair dali. E é muito legal porque, além de um clima de mistério, suspense e tensão, a leitura é super fácil e os personagens são bem construídos também. Poeira Lunar tem mais doses de ficção do que de realismo, né? Mas vale muito a pena conferir o livro se você curte aventura e turismo espacial. Inclusive, a editora Aleph está relançando o livro agora com essa cara nova aqui. Vou deixar o link para vocês aí na descrição. E se você curte livros do gênero sci-fi, a Aleph é o lugar, tá? Até porque essa é uma das poucas editoras com foco em ficção científica aqui no Brasil. E hoje a gente termina até com recomendação literária por aqui, né? Mas me fala aí quais outros filmes, livros e séries espaciais com boas doses de realismo, você acha que valem o rolê. E um outro filme espacial realista que eu já comentei por aqui há um tempão, mas que eu acho que vale muito ver, é Gravidade. E para saber mais sobre ele é só clicar nesse vídeo aqui. Se você curtiu esse conteúdo, não esquece do seu like, da sua inscrição, que ajuda um monte. Um beijo e a gente se vê no futuro.